Ela é meiga, carinhosa, tem um sorriso estampado no rosto. Apesar de não ter conhecido a mãe, Marta trata os seus colegas de trabalho como verdadeiros irmãos. Marta é assim, feliz por ser garim. Eu já fui encarregada de varrição, eu já fui encarregada de capinação. Essa equipe que eu trabalho de pintura, eu sei. Eu já corri atrás do coletor, já ensinhei com a samba manual, já trabalhei na freda para mecânica. De tudo eu já fiz. No dia que eu entrei para trabalhar, eu fiquei muito emocionada. E até hoje eu adoro o meu trabalho, eu adoro o meu serviço. Às vezes, quando eu acordo que estou atrasada, eu faço de tudo para mim não faltar. Mas eu não gosto de faltar trabalho, eu adoro o meu trabalho. Lá na lixeira, quando me botaram para lá, eu vi um corpo de um bebê, né? Não rachemos um corpo de um bebê. Aquilo me emocionou muito, entendeu? Eu fiquei assim, poxa, como uma mãe tem coragem de colocar uma criança dessa dentro do saco, dentro do saco, na lixeira, não rachemos um bebê. E gosto de brincar, respeito todo mundo, eu adoro brincar com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, apesar de eu não ter ficado em minha mãe. Eu tenho muita tristeza porque eu não conhecia minha mãe. Se eu tivesse conhecido minha mãe, eu era uma pessoa mais alegre. Né? Se eu fosse criada com a minha mãe, eu era uma pessoa mais ativa, mais dada com as pessoas. Mas com tudo isso, eu adoro o meu trabalho, eu converso com todo mundo, eu brinco com todo mundo. Né? Minha diversão é essa. Minha diversão é essa.